Olá, tudo bem meus amores? Hoje eu vim aqui falar do capítulo 2, trazer o resumo pra vocês desse livro maravilhoso que tem transformado a minha vida, a minha relação com meus filhos e a minha relação com eu mesma, tá bom? E o tema desse capítulo 2 é Socorro, eu não conheço o planeta da emoção. Primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês, você faz a sua mente uma lata de lixo ou sabe se proteger? Pois é, tem uma frase aqui dele, eu já vou botar essa pergunta, mas eu quero ler essa frase pra vocês. No cérebro humano há mais cárceres do que as cidades mais violentas do mundo. Isso aqui já é um dado preocupante que a gente precisa refletir, meu Deus, a minha mente, o meu mundo aqui, ele pode ser espetacular como ele pode ser autodestrutivo, se eu não souber gerir as minhas emoções e fazer uma viagem dentro de mim mesma, né? E aqui eu vou citar três falsos conceitos que nós, a gente vem adquirindo no decorrer da nossa vida. O primeiro é que a emoção amadurece por si mesma. Quem já ouviu aquela frase assim? Ah, relaxa, quando ele crescer ele vai, ele vai amadurecer. Não é no passo de mágica, tá? Pra uma pessoa amadurecer ela precisa fazer uma viagem dentro dela mesma, saber quem ela é, saber as suas dificuldades, olhar as suas limitações, conhecer as suas limitações. Porque se ela não fizer essa viagem dentro dela mesma, como que ela vai fazer essa viagem? Ajudar o filho dela a fazer essa viagem dentro dela mesma. Impossível. Se ela não gerir as suas próprias emoções, se ela não gerir os seus próprios pensamentos, se ela não entender que assim como ela é falha, o filho também é, porque ela não está criando máquinas e nem educando máquinas, está educando pessoas, né? Então a gente faz isso. E a pergunta que eu fiz aqui no começo desse vídeo foi, você faz da sua mente uma lata de lixo ou você sabe se proteger, né? Isso quer dizer o quê? Que tudo começa na nossa mente. Tudo começa aqui. Tem um psicólogo chamado César Conaglian, procura no YouTube aqui depois, vocês vão ver. Ele é um psicólogo cristão sensacional, que ele junta uma psicologia real, prática, junto com aquilo que nós cremos, né? Eu particularmente creio muito na palavra, na Bíblia. Então ele pega isso, mas não se atenha a isso não. Ah, eu não vou ver porque eu não sou cristão e eu não acredito na Bíblia. Mas o que ele fala sobre as emoções, sobre depressão e ansiedade vai te ajudar muito. Como me ajudou bastante, tá? Então eu, essa parte que é a emoção, a madureza por si mesma é realmente uma mentira, né? Porque você pode conhecer pessoas com 30 anos e ter uma mentalidade de 15 anos, concorda? Como assim? Frágeis emocionalmente. Não sabe ouvir uma crítica. Você tem até dedos pra falar com a pessoa porque você tem medo de magoar, porque ela é muito sensível. É assim que a gente fala, ela é sensível. Não, ela não é sensível. Ela é infantil emocionalmente. Ela não é uma líder do eu mesma, né? Então ela acaba se entrando nesse mundo sensível onde ninguém pode falar nada. E se for contrariado, então, piorou. Acabou o mundo, né? E isso já começa desde a idade de pequena, gente. Por isso que a base tá na infância. Você precisa entender. Já viu quando você, o seu filho cai? Ele vai mexendo a panela. Aí a panela vai, cai nele, machuca ele. Aí o que a mãe faz? Ai, filhinho, a panela soa feia. Ah, vai ficar de castigo. Ou seja, a culpa não foi da panela. A culpa foi dele porque ele foi lá mexendo a panela e a panela caiu mexendo que tava quieto. E aí você culpa o outro. Você tá criando uma criança que vai estar sempre culpando o outro pelos erros dela. Pela negligência dela. Entende? Então isso é uma maturidade infantil e que precisa ser tratada. Porque se não for tratada aqui na base da infância, da criança, você vai crescer um adulto realmente egoísta, pensando em si mesmo, culpando todo mundo por tudo, achando que todo mundo tem que estender a mão pra ele o tempo todo, a hora que ele quer. Meu Deus, que ser humano horroroso. E hoje em dia a gente sempre lidar com pessoas assim, né? E é muito difícil lidar com pessoas assim. Eu digo porque eu lido com o público, né? Então eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Outra coisa que eu achei muito interessante é que geralmente uma pessoa que não é líder de si mesmo, que não gere as suas emoções, não tem uma emoção madura, ela quando ouve um confronto, quando ela se vê confrontada, ela aumenta o tom de voz, ela fica nervosa e ela começa a ofender porque ela não tem argumento diante de uma verdade, né? Então assim, é coisa de doido mesmo, né? E quem não passou por isso, né gente? Todos nós passamos. A gente só tem que ter consciência de que isso precisa ser revisto. Outra coisa, tem aqui falando agora sobre a emoção é equilibrada. Esse é o segundo conceito errado. A emoção é equilibrada. Eu vou provar pra você que a emoção não é equilibrada. Já viu quando você acorda sorrindo, no almoço já está estressada, a tarde já está chorando, de noite está brigando com todo mundo. Você já passou por essa experiência? Isso é uma pessoa totalmente refém dos seus próprios pensamentos. Provavelmente uma pessoa dessa, ela é ansiosa demais, a ponto de ficar aqui, a cabeça dela um turbilhão e isso vai mexendo com as suas emoções, porque ela não está sabendo proteger as suas emoções. Ela não sabe proteger. Então quando ela não protege as emoções dela, esses pensamentos, aqui ó, sua mente vira uma latinha de lixo, aonde os pensamentos ficam te consumindo, consumindo sua energia, consumindo a sua paz, consumindo sua comunhão com os seus, né? E aí você fica totalmente desequilibrada, transformando o seu lar num verdadeiro inferno. E a sua mente também, gente. Você vive um inferno na terra aqui, ó, nos seus pensamentos. Então a emoção, ela é totalmente desequilibrada. Ela não é equilibrada, tá? Então assim, ninguém nasce equilibrado e permanece equilibrado. Não. Isso você precisa ensinar o seu filho equilíbrio. Quando ele está sentindo raiva, você precisa ensiná-lo que ele precisa, ele precisa controlar a raiva. Fala, filho, você, é normal você sentir raiva, todos nós sentimos, somos seres humanos. Agora essa raiva sua, você não pode deixar com que ela prejudique o outro. Né? Você tem o direito de ficar com raiva, mas você não tem o direito de prejudicar o outro porque você está com raiva. Porque geralmente, o que que acontece? Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Não tem como não dar exemplo do meu dia a dia. É, coisas que acontecem comigo, não posso falar de vocês porque eu não estou na vivência de vocês aí. O meu filho, por exemplo, quando está com raiva, ele sai dando patada em todo mundo aqui em casa. Aí eu falo, o que que aconteceu? Eu estou estressado. Por quê? Porque eu não dormi direito. Eu falei, ué, mas aí todo mundo aqui tem que sofrer com você? Porque você está estressado? Não. A gente tem que controlar a sua emoção. Está com raiva? Fica quieto no seu canto, vai para o teu quarto, fica mais retraído. Né? Agora, sai dando patada em todo mundo, gente que não tem nada a ver com seus problemas, aí não, está errado. Então isso, gente. Pensa que é moleza? Não é. Isso é ajudar o teu filho a gerir as emoções. Mas quando você estiver nesse momento dele também, que você pense igual você falou para ele, que você haja igual você falou para ele. Porque senão o que você falou não vai ter nenhum crédito para ele. Tá bom? Então vamos lá. Outro falso conceito que é o capítulo 3. A emoção tem a mesma dimensão ao longo da vida. Ah, gente, isso aqui é tenso. Isso aqui é tenso mesmo. Porque, olha só, se eu achar que a minha emoção, tá, ela tem a mesma dimensão ao longo da vida, eu estou viajando. Eu estou no pensamento de uma crença totalmente limitante. Por quê? Porque o comportamento que a gente tem durante o nosso dia a dia, da fase pequena até a fase adulta, as emoções elas mudam. Então, a forma como você vai agir muda, tudo muda. Só que não muda da noite para o dia. Você que tem que trabalhar essa emoção, né? Porque se a emoção, se a emoção ela for dilatada de forma doentia, nutrida por um consumismo, por um egoísmo, super proteção, com certeza você vai formar um planeta emocional triste, ansioso e pouco empático. Ou seja, você não vai olhar o mundo como ele realmente é. Você vai olhar para uma montanha e você não vai nem conseguir contemplar o belo, né? Você está tão amarga, suas emoções estão tão distorcidas, você está tão triste dentro de si mesmo que você não consegue enxergar a beleza, né? Das coisas simples. E, então, assim, a gente precisa tomar cuidado porque isso a gente asfixia o filho. Você joga essas frustrações, esses sentimentos, tudo em cima dos seus filhos. E aí são eles que sofrem, né? Eles acabam ficando oprimidos pela sua ansiedade, pelo seu estresse, pela sua falta de gerir sua emoção, pela sua latinha de lixo que é a sua mente, né? Então, assim, é um exercício diário. E sem limites, gente, você não colocar limites para si mesmo, inteligentes, né? Você acaba sendo um ditador com capacidade, inclusive, autodestrutiva. Você vai se destruir, você vai ser autoritário, né? Então, assim, a gente precisa muito, muito mesmo olhar para dentro de nós e admitir, gente. Admitir, olha, eu sou egoísta. Esse dia eu falei para o meu marido, eu falei, nossa, eu achava que eu não era egoísta. Mas é quando eu passei a ter que servir, abrir mão do meu confortinho, da minha cama, para servir o outro, eu fiquei estressada. Olha como é que eu sou mimada. Eu fui contrariada e fiquei o quê? Irritada. Aí eu falei, por que eu estou irritada? Ah, como que eu tive que fazer isso e isso foi fulano para ciclano. Aí da minha zona de conforto. Aí eu consegui entender o quanto eu sou egoísta. Porque a gente tem uma falsa imagem de nós mesmos, já viu? A gente acha que a gente é bonzinho, a gente acha que a gente faz o bem para as pessoas. Mas na verdade você faz o bem quando você quer, não quando a pessoa precisa. Na verdade você pensa no outro quando você também tem um interesse em tal situação. Então assim, é necessário fazer uma viagem dentro de nós mesmos, para ver quem nós somos. Como estão nossas emoções, nossas intenções. Porque seu filho está vendo tudo isso, gente. Vocês pensam que não, a criança é muito esperta. É muito esperta mesmo. Então é muito bom a gente fazer isso. Fazer uma viagem dentro de nós mesmos. Agora os pais frágeis, quero falar sobre isso. Os pais frágeis tendem a dar às crianças o mesmo direito que eles têm. Não conseguindo impor limites inteligentes. É muito engraçado. Meu filho aqui fala assim, por que você e meu pai podem? Por que você e meu pai podem? Aí eu vi a filho e falei, olha, não se compara comigo e com o seu pai. Nós somos adultos, tá? Isso aqui nós compramos com o nosso dinheiro. A gente trabalhou, a gente conquistou. E isso aqui é nosso, não é para vocês ainda. Vai chegar o momento em que vocês vão trabalhar, vão conquistar as coisas de vocês e vão ter as coisas de vocês. Dormir na mesma cama. Tem pais, gente, que o pai dorme no chão e a mãe e o filho dormem na cama com a mãe. Que autoridade vocês têm se os seus filhos dormem no mesmo lugar que vocês? Não tem, gente. Não tem, porque no inconsciente a criança já se sente dona do espaço, dona do negócio todo. Porque o pai, que é uma autoridade ali na casa dele, dorme no chão, no desconforto, ele dorme no conforto. Ele quer dormir com a mãe. E a gente acaba criando essa criança cheia de vontades atendidas na hora que quer. Gente, olha, esse é o pior caminho que a gente pode escolher. O caminho fácil da educação. E o caminho fácil da educação nos traz lá na frente dores, tristezas. Nossa, é difícil. Outra coisa, gente, que vocês devem trabalhar com as crianças, que aqui o livro fala muito bem, é trabalhar contrapartidas. O que é contrapartidas? Ai, mãe, eu quero jogar no celular. Tá bom. Só que antes de jogar no celular, você vai ler um capítulo de um livro e vai resumir pra mãe. Ai, não. Por quê? Você precisa entender pra eles que nada vem fácil. A vida, a gente sabe como que funciona. Nada vem fácil. Pra você ter algo, você vai ter que correr atrás. Você vai ter que se abdicar de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Pra você poder conquistar aquilo lá na frente. Tanto é que hoje a ordem é o contrário. Hoje eu quero, os jovens de hoje, né? Eles querem diversão, brincadeira, soação. Uh, vambora. Uh, tudo é festa. E aí quando eles chegam na minha idade, eles não têm uma profissão pronta. Eles não têm uma vida estabilizada financeira. Porque aí já arrumou um filho. Porque fez tudo fora de ordem. Porque sempre foi me dá, me dá, me dá, me dá. E nunca teve uma contrapartida. Tá? Esse é só um exemplo. Tá bom, gente? Do que pode acarretar se você der as coisas pro seu filho sem contrapartida. Mas tem vários outros exemplos aí que eu não vou ficar me entendendo sobre esse assunto aqui no livro. Aqui no vídeo. Mas que o ideal a enfatizar e fazer com que a gente tenha consciência é contrapartida. Sempre tem que haver contrapartida. Particularmente se é uma dificuldade nossa como mãe principalmente. Tá? Nós somos muito coração, muito molendas. Não é mesmo? Então a gente acaba cedendo mais do que os pais. Os pais dizem assim. Ah, o que você fez pra ganhar isso? O que você fez pra ganhar aquilo? Né? E a gente já é mais monegada. Toma, não quero agradar meu filho, né? Então sempre colocando contrapartida. E contrapartidas que é difícil. Porque, por exemplo, entre dar uma contrapartida do meu filho ler um livro. E fazer um resumo. E mandar ele lavar a louça, porque eu não tô aqui de lavar a louça. Qual que vai ser mais efetivo pra ele? Ler o livro? Tá vendo como a gente tem que sair do nosso conforto o tempo todo? Pra educar um filho? É isso. E resumindo, diz assim. Socorro, meus filhos são mendigos emocionais. Olha, é muito triste ver um filho mendigo emocional. Você vê o seu filho pagando pedágio pra poder ter um amigo. Fazendo aquilo que é contra aquilo que ele acredita pra agradar o amigo. Fazendo, por exemplo, o pai dá uma ordem, uma instrução. Olha, não fale pro estranho. Não acompanhe o estranho. Aí o amigo acompanha. E pra fazer parte da vida, aquele grupo do amigo, ele vai lá e paga esse pedágio. Mesmo sabendo que quando chega em casa, vai ter uma bronca dos pais. Então, mendigo emocional é a pessoa ficar mendigando migalhas. Isso quando é pequeno, tá, gente? Porque quando se forma adulto, aí ela fica mendigando amor de um homem. Ou o homem mendigando o amor de uma mulher, né? Se comportando até como... Eu ouço uma expressão que é muito legal. Um pedaço de carne. E aí você se comporta como um pedaço de carne pra ter um pouco de atenção, um pouco de carinho. Isso é pagar pedágio. É porque essa pessoa adulta, quando foi criança, ela não foi instruída. Ela não foi educada pra gerir o próprio eu dela, as emoções dela. Tipo, ali uma falha gigantesca. Né? Então, assim... O desejo do meu coração é que nem eu e nem vocês criemos filhos mendigos, né? Nas emoções. É... O que é mendigo, né, gente? Mendigo é que tem falta de alguma coisa. E nas emoções a gente tem falta de muitas coisas. Às vezes é uma família desestruturada, que não teve um pai presente. E aí ela acaba com esse vazio que faltou na vida dela de uma figura masculina. Ela vai procurar carinhos e abraços, né? Nos braços de outra pessoa. Enfim, gente. Pagar pedágio é fazer tudo aquilo o impossível pra participar ou pra agradar alguém. E quando a gente vive uma vida pra agradar de pessoas, a gente entra no ciclo de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E por aí vai, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é um pequeno resumo desse livro. Lembrando, gente, que comprem o livro. Porque o que eu tô falando aqui é resumido. Vocês podem comprar e ler, porque a profundidade eu não consigo passar pra vocês resumindo. O vídeo já tá com 17 minutos. E se eu fosse aqui fazer pra vocês um resumo profundo de tudo que eu li aqui no capítulo, só no capítulo 2, nós ficaremos aqui uma hora de vídeo, né? E vocês irem pra ter esse primeiro vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vou trazer de novo aqui pra vocês o capítulo 3, tá? O resumo, eu estou terminando de ler o capítulo 3, estou mastigando bem. Pra trazer aqui um resumo pra vocês e eu espero que isso esteja sendo tão bom pra vocês como passando pra mim. Espero vocês no próximo vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva aqui no canal. Não deixe de se inscrever. Porque é muito importante que vocês estejam aqui comigo, tá? Isso me incentiva, me motiva. E eu posso contribuir pra vocês como vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.